Estamos de volta, agora faltam 5 minutos para as 11 da manhã, terceiro dia da 10ª Rural Show Internacional. Nós estamos conversando com quem faz acontecer essa 10ª Rural Show Internacional. Então, muita tecnologia envolvida, muita ciência envolvida nos estandes, muitos empreendedores. Então, é realmente muita coisa acontecendo e você vendo tudo isso aqui pelo Giparaná Notícias e pelos demais canais desse conglomerado que mostra os dias da Rural Show Internacional aqui em Giparaná. Vou começar agora com a engenheira agrônoma Ana Cecília, ela é do CENG, que é o Sindicato dos Engenheiros do Estado de Rondônia, que hoje está aqui representando o nosso presidente do sindicato, Edelfonso Madruga, que não pôde vir deste dia. Não sei se vai vir até o final do evento, mas Ana, prazer tê-la aqui no nosso Rural Cash Show. Bom dia, bom dia, a mulher engenheira dentro do sindicato, dentro do sistema, cada vez mais forte. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rural Cash Show. Dizer que é muito satisfatório a gente estar aqui participando ativamente, presente, ao vivo, e dizer que é legal poder ter a oportunidade de passar aqui também informações referentes à engenharia, né, como um todo, à engenharia da mulher participante, atuante e também a tudo que a gente tem desenvolvido no CENG, que é o Sindicato dos Engenheiros de Rondônia, né, que está muito atuante junto ao CREA e junto à sociedade de uma forma geral. Falando sobre a atuação do CENG, a gente tem observado, inclusive você, eu sei que o CENG tem um espaço na Rádio Boas Novas, lá em Porto Velho, eu não sei se é diário ou é semanal, é diário ou semanal? A cada 15 dias. A cada 15 dias, né? Ou seja, sempre tem um assunto importante a ser destacado, a ser falado lá, isso mostra a importância da atuação da engenharia de todos os níveis, né? Então, o Sindicato... Sempre tem coisas novas acontecendo todos os dias lá. Sim. O Sindicato dos Engenheiros de Rondônia, ele é presidido pelo Idelfonso Madruga. Idelfonso é um presidente muito atuante, muito preocupado, muito interessado na questão de deixar mais igualitária, né? A engenheira e o engenheiro. Então, ele sempre se atenta para essa questão, colocando e incentivando a mulher também a estar na frente, desenvolvendo. E, entre todas as ações do Sindicato, a gente tem uma vez, a cada 15 dias, a reunião na Rádio Boas Novas. É uma reunião que começa, ou melhor, uma reunião não, uma entrevista. E a gente leva ali assuntos que são de interesse da classe, né? Dos engenheiros de uma forma geral, mas também de tudo que... De atuação que o Sende faz, né? Onde ele está, onde ele atua, como se faz para ser sócio. E a gente sempre aborda temas que são atuais e importantes para que a classe dos engenheiros fique antenada e fique informada sobre os acontecimentos. E qual é o tema, Ana? Qual é o tema hoje que está aí sendo comentado, que está sendo tratado dentro do Sende, envolvendo a categoria de engenharia? Olha, a gente, junto a essa entrevista, a gente também tem uma live por mês, onde a gente sempre aborda assuntos de interesse. E eles são diversos, né? Dependendo da classe, a engenharia abraça todas as engenharias, agronomia, engenharia florestal, civil, agrimensura. Então, assim, todas as engenharias estão ali. Então, é muito amplo o mercado e é muito amplo o número de assuntos que a gente tem para tratar, né? E aí a gente trabalha aí e traz assuntos voltados para tecnologias, novas tecnologias, novos desenvolvimentos, novas áreas em que a própria engenharia está atuando com mais rotina mesmo no dia a dia, o que está sendo mais atual aí no Estado, né? Nós estamos de frente aqui, Ana. Se você olhar na frente do nosso espaço aqui, nós temos a empresa Luma de implementos agrícolas. E eles, esse ano, montaram o espaço Mulheres do Agro. A gente conversou com eles já essa semana. Você, como mulher, engenheira agrônoma, vindo aqui, visitando os estandes, a gente observa que a presença da mulher no agro hoje, né? E aí eu estava até a gente conversando com eles aqui, mostrando, tem equipamentos aqui que são comprados por mulheres, que são indicados por mulheres e que alguns são operados por mulheres. Você é da engenharia da agronomia. E aí, observando isso, a gente vê o crescimento, né? Quanto cresceu o papel da mulher engenheira, do papel da mulher dentro do agronegócio em vários segmentos dentro do agro. Uma mulher operar uma máquina, uma mulher, não, eu quero que seja comprada esse tipo de máquina. Isso mostra a evolução, né? Sim, Tony. Na verdade, a mulher, ela sempre esteve ali. Ela sempre esteve ao lado do produtor rural, ela sempre esteve ao lado do marido. E a mulher, ela consegue dar conta da casa, dos filhos, da educação, de como anda toda a administração do sítio, da propriedade. E ela também está lá na produção, no plantio, na colheita. Ela está participando realmente, ela tem esse olhar amplo e consegue estar atuando em todos os pontos da agricultura. Só que agora, sim, é que a gente está começando a dar visibilidade para isso, o que é muito importante, né? É importante valorizar, é importante a mulher chegar, não para competir, mas para andar ao lado do homem, para ser reconhecida, sempre andou, né? Mas para ter esse reconhecimento. E quando a gente vê um espaço Mulheres do Agro, é muito gratificante a gente ver que, não só a sociedade, mas o homem que muitas vezes está do lado, está reconhecendo todo esse trabalho que a mulher faz. E todo esse jeitinho que a gente tem que ter, essas peculiaridades que a mulher precisa ter realmente para poder estar atuando com o melhor conforto, né? Isso é legal. O CENG tem alguma programação aqui dentro da Rural Show? Ou você, como conselheira, coordenadora de câmara do CRE, tem a sua participação? Acho que vai ser amanhã a sua reunião, né? A coordenadoria. Mas o CENG tem alguma atividade? O CENG, ele atualmente está num bom momento, né? Eu acho que sempre foi muito atuante, mas atualmente ele está junto ao CREA, onde a maioria de conselheiros e de coordenadores de câmara são sindicalizados e são do CENG. Nós temos a Renilda, que é coordenadora da Comissão de Engenharia Florestal. Eu, Ana Cecília, que sou coordenadora da Câmara de Agronomia. Temos a Márcia, que é coordenadora da Comissão de Ética. Temos a Gina Mota, que é coordenadora da Grimensura. Temos o Wallace, que é da Engenharia Civil. Mas as mulheres tomaram conta das coordenadorias aí. Temos o Edson, que é da Elétrica. O Marcos Azzi. E tem os dois Ramons ainda. E, além de tudo, tem o Braga. Então, assim, são todos filiados, são todos CENGs que estão envolvidos junto às atividades do CREA e que a gente dá de tudo. Acho que a gente dá o máximo que a gente pode de conhecimento, de interesse, de compromisso em estar aí fortalecendo realmente a engenharia como um todo. E aí o CENG fica orgulhoso, porque está com muitas atuações à frente, tomando a frente, e todo mundo realizando dentro da sua Câmara um trabalho responsável, um trabalho sério e comprometido. Uma coisa para a gente encerrar, Ana. Eu sei que você tem muitos estandes para visitar hoje, mas eu vou te perguntar, para o profissional se filiar ao CENG, como é que faz? Só na capital existe uma forma, um meio de contato para que o engenheiro de Gil Paraná, de Vilhena, lá de Costa Marques, de Rolim de Moura, que ainda não conhece a atuação, o trabalho do CENG, que é super importante para a categoria, o que faz para entrar em contato e se filiar, ter essas informações? A gente entra no site do CENG e por lá tem todo o passo a passo, o caminho, é tranquilo. Dizer que o CENG tem muitos convênios que beneficiam o engenheiro, nós temos reuniões mensais que a gente faz para justamente planejar todas essas ações e todos esses benefícios que a gente pode dar para o engenheiro e dizer sempre que juntos a gente é melhor, juntos a gente fica mais forte, juntos a gente pode estar lutando e estar buscando melhorias para a nossa classe. Então esse é o maior objetivo, que junto a gente é melhor do que sozinho. Então não fique só, fique sócio, é o nosso lema, fique sócio para contribuir com a gente, para fortalecer lá o nosso sindicato. Beleza, você andou já pela Rural Show, você veio ano passado, sentiu alguma diferença já nos estandes, parece que cresceu mais, né? Sim, eu acho que a Rondônia Rural Show é um evento, décima Rondônia Rural Show já, né? Então acho que já é um evento que é nacionalmente conhecido, eu acho que é forte e eu acho que abraça aí todo o grande, tem opções para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, então ele é muito abrangente. Eu acho que tem aqui a comercialização das empresas voltadas para o agro e eu acho que tem mercado para todo mundo, é isso que eu consigo visualizar quando eu venho aqui. tem público, tem mercado e tem oferta para todos os bolsos, para todos os interesses, né? E eu acho que isso é muito legal, porque aí torna o evento democrático, onde todo mundo pode vir, não só o grande produtor, mas o pequeno produtor, o produtor de agricultura familiar, todos fazem parte da economia do Estado e eu acho que é legal você sentir isso aqui, se sentir à vontade para se enquachar, se enquadrar onde ele cabe, né? E também conhecer níveis maiores, criar sonhos, criar perspectivas maiores dentro do seu negócio. Eu acho que a feira, ela está aqui para isso, né? Aí ela vem mostrando diversos empreendimentos, agroindústria, artesanato, palestras, todos os órgãos do Estado envolvidos aqui, informando, orientando, então assim, é um evento realmente cultural e agroeconômico, né? Muito grande. Obrigado, Ana Cecília, por ter vindo aqui, bater um papo conosco. Muito bom. Obrigada, obrigada a você, obrigada a rádio, obrigada aí ao canal e desejar aí uma feira próspera para todos os participantes, né? Beleza. Bom trabalho para vocês aqui durante esse período. Obrigado. Eu conversei com a engenheira Ana Cecília, engenheira agrônoma do CENG, ela que também é coordenadora da Câmara de Agronomia do CREA Rondônia. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, a programação é só amanhã desta, são 11h11, quase 11h10 da manhã, é só o início da manhã desse terceiro dia da Rondônia Rural Show Internacional, nós voltaremos daqui a pouquinho.